Boa tarde, para dar prosseguimento ao nosso terceiro simpósio multiprofissional de sensibilização para a prematuridade, juntos pelos prematuros cuidando do futuro, eu gostaria de apresentar a mesa que iniciaremos agora, que se chama O que estamos fazendo pelos nossos prematuros hoje? Neurodesenvolvimento, proteção neurológica e cuidados desenvolvimentais. Eu sou Luciana Ferreira Monteiro, sou psicóloga aqui na Maternidade Escola e serei a moderadora da mesa. Eu tenho mestrado em Mulheres de Saúde pela Universidade Complutense de Madrid, em atenção precoce pelo Instituto Superior de Estudos Psicológicos, ISEP, de Madrid, e agora faço doutorado na UFRJ, no Programa de Teoria Psicanalítica. Nesse momento, sou tutora do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Perinatal da Maternidade e professora assistente das disciplinas do Instituto de Psicologia, ligados ao Grupo de Pesquisa em Psicologia Pediátrica, com a professora Ana Cristina Barros da Cunha. Como falei, vou moderar essa mesa e gostaria de apresentar a doutora Cláudia Esteves, que nos falará sobre neurodesenvolvimento, proteção neurológica e inovações tecnológicas no cuidado do bebê prematuro. A doutora Cláudia Gomes Esteves é graduada em Medicina pela UFRJ, especialista em Pediatria e Neonatologia pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria, médica da rotina da UTI Neonatal da Maternidade de Escola da UFRJ. Doutora Cláudia, por favor. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar desse terceiro simpósio de prematuridade da maternidade escola e o tema que me coube é prematuridade, neurodesenvolvimento e neuroproteção. Antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de dividir alguns números com vocês e então mostrar que a taxa de partos prematuros no nosso país é bastante elevada, em torno de 11,5%, e mais do que isso, ela representa quase que o dobro da que a gente observa nos países da Europa, o que significa por si só um grande dever de casa que a gente ainda tem a cumprir, que é prevenir os partos prematuros evitáveis no nosso país. Dados atuais do DataSus mostram que essa taxa equivale a mais ou menos 320 mil partos prematuros por ano no Brasil, e se formos olhar a mortalidade neonatal, que está em torno de 9,4 bebês para cada mil nascidos vivos, a gente percebe que também temos muito a avançar ainda nesse quesito. Se olharmos especificamente a faixa de óbito neonatal precoce, que é aquele que acontece nos primeiros sete dias de vida, a gente vê que a prematuridade é a grande causa de óbito nessa faixa. Sendo assim, se temos um grande número de partos prematuros no nosso país, se uma grande parte desses prematuros evoluem para óbito ainda no período neonatal, a pergunta que temos que fazer no momento, então, é como estão sobrevivendo os nossos bebês prematuros. Principalmente se a gente considerar que o cérebro é o órgão que está diretamente envolvido na qualidade de vida do indivíduo. O neurodesenvolvimento saudável, como a gente sabe, envolve uma série de aquisições de marcos, de competências, portanto, falar de neuroproteção envolve basicamente duas metas, dois objetivos, que são evitar lesões, importantíssimo, mas também promover o neurodesenvolvimento saudável. Essa tabela mostra para a gente uma neurogênese normal, então, se a gente perceber, ao longo dos meses de gestação e ao longo dos primeiros meses e anos de vida, a gente percebe que a proliferação e migração neuronal basicamente já aconteceu ali até por volta de 23, 25 semanas, mas se a gente observar a faixa que compreende o limite da viabilidade até o nascimento a termo, a gente percebe que nessa janela, que é justamente o tempo quando os nossos prematuros vão estar nascendo, vão estar acontecendo processos importantíssimos de maturação, então, a gente percebe proliferação e migração das células gliais, que vão então partir em direção à região cortical, alguns neurônios vão continuar migrando, vamos observar ainda a agregação desses neurônios, formação de sinapses, início da mielinização, maturações neuroquímicas, ou seja, uma série de processos importantíssimos, justamente nessa fase que vão estar nascendo os nossos bebês. Visto isso, fica muito fácil para a gente, então, entender por que que os nossos prematuros são tão suscetíveis às lesões de substância branca e também às lesões na matriz germinativa, que é o local onde se proliferam os neurônios e as células gliais, que vão ser aquelas células que vão formar a substância branca cerebral. Eu vou falar para vocês, basicamente, das duas lesões mais frequentes no cérebro dos prematuros. A primeira e mais conhecida são as hemorragias peri e intraventriculares. Elas acontecem na matriz germinativa, que é localizada na região peri-ventricular e é uma área altamente vascularizada. Quanto mais prematuro é esse bebê, mais delgada é a parede desses vasos, o que os torna mais suscetíveis a sangramento. Então, a gente pode dizer que a idade gestacional é um fator de risco independente para essas hemorragias e elas ocorrem, basicamente, por rompimento desses vasos devido a uma variação no fluxo sanguíneo cerebral. E para entender essa variação de fluxo sanguíneo, a gente precisa lembrar da capacidade de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, que numa situação normal, a gente vê que para um determinado limite de pressão arterial, variações dessa pressão não levam a variações de fluxo sanguíneo cerebral, que é o que a gente vê nessa linha azul. Então, entre um determinado nível de limite de pressão, esse fluxo se mantém estável. Qual é o problema do nosso prematuro? Eles têm essa capacidade de autorregulação comprometida. Então, uma boa parte do tempo deles está sob o regime de curva passiva de pressão, que é esse tracejado vermelho, que vocês podem acompanhar, para o qual, a cada nível de aumento de pressão, a gente percebe um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. E um outro problema desses bebês é que a gente não conhece quais são esses limites de pressão arterial. Qual é o limite mínimo e qual é o limite máximo? Portanto, qual seria o valor dentro do qual esses bebês manteriam o seu fluxo sanguíneo cerebral estável? Então, isso realmente é um grande problema. A outra lesão mais frequente é a leucomalácea periventricular. Ela é uma lesão isquêmica na substância branca periventricular. Mais uma vez, ocasionada por variação de fluxo sanguíneo nessa região. Então, esses fenômenos que a gente percebe com frequência dentro da nossa unidade. Então, situações de hipotensão, choque, apneias com bradicardias sucessivas que esses bebês costumam apresentar. Tudo isso pode levar a episódios isquêmicos dessa substância branca. E aqui também, a idade gestacional é um fator de risco independente para a lesão. No entanto, além da questão isquêmica, existe uma forte associação desse tipo de lesão com infecção, com inflamação, de forma que os bebês cujas mães tiveram coriominionite no período gestacional, rutura prematura de membranas ovulares ou mesmo inflamações no período pós-natal, podem levar a esse tipo de lesão. Do ponto de vista de apresentação clínica, essas lesões se relacionam a déficit cognitivo na idade escolar ou até anteriormente, assim como paralisia cerebral, a forma mais comumente encontrada é a de plegia espástica. E quando devemos, então, começar a neuroproteção? Obviamente, antes desse bebê nascer, não vou entrar em detalhes em relação a esse período, porque essa aula já foi dada pelo professor Jorge, mas uma série de protocolos obstétricos são conhecidos e importantíssimos para evitar a lesão cerebral do nosso bebê. Dentre eles, os mais conhecidos é o uso do corticoide materno, que, dentre outros desfechos importantíssimos, previne a ocorrência da hemorragia intracranial e periventricular, assim como o sulfato de magnésio, que é a aginé prevenindo a paralisia cerebral. Na sala de parto, a gente deve se preocupar muito e fortemente com a hipotermia, sabemos que a hipotermia é um preditor de desfecho negativo independente, então manter esses bebês aquecidos durante toda a assistência na sala de parto e também no transporte à unidade neonatal. Devemos ainda, na sala de parto, visando neuroproteção, proceder ao clampeamento umbilical tardio sempre que possível nos bebês que permitirem esse procedimento. A gente sabe que o clampeamento tardio, ele otimiza a volemia desses bebês e, consequentemente, melhora a performance cardiovascular. Além disso, o clampeamento umbilical permite que mais substâncias antioxidantes passem da mãe para o bebê, protegendo esse bebê de estresse oxidativo. Também devemos evitar a hipo e a hiperóxia. Sabemos que o metabolismo do cérebro é altamente dependente de oxigênio, mas a hiperóxia é lesiva e não é desejada, justamente por conta da formação dos radicais livres de oxigênio. E na nossa UTI, como deve ser o nosso bundle de neuroproteção? Ele inclui vários cuidados, todos eles igualmente importantes. Então, mais uma vez, o controle de temperatura é fundamental. Devemos também aplicar o protocolo de mínimo manuseio nas primeiras 72 horas de vida, especialmente para os bebês menores de 1,5 kg. E isso vai ser dito daqui a pouco pela enfermeira Priscila Borges. Devemos garantir a estabilidade hemodinâmica desses bebês, então evitar hipotensão, hipertensão e consequentemente variação de fluxo sanguíneo cerebral. Devemos nutrir adequadamente esses bebês, então muitos deles precisam começar precocemente nutrição parenteral, ainda nas primeiras 12 horas de vida. Devemos, sempre que possível, iniciar a nutrição enteral o mais precoce possível e de preferência com o leite da própria mãe. Lembrando que os óleos sacarídeos presentes no leite materno, eles têm uma função muito além de serem prebióticos, mas também uma função bioativa diretamente relacionada a neurodesenvolvimento. Devemos manter esses bebês normoglicêmicos, então o metabolismo cerebral precisa de oxigênio, precisa de glicose. Devemos manter o controle da saturação, então dentro do nosso alvo de saturação, 91% a 95%, evitando não só a hipóxia, mas também a hiperóxia. Controlar o CO2, sabemos que o CO2 baixo leva a vasoconstricção cerebral, ao passo que o CO2 alto a vasodilatação, e isso é deletério. Devemos traçar a melhor estratégia ventilatória para aquele bebê, de acordo com aquela patologia que ele apresenta, de forma que usemos pressões as menores possíveis para garantir aquele volume corrente adequado. A gente conhece a associação de MAPs elevadas e redução de fluxão índio cerebral, então isso é muito importante. Controle de infecção, sempre. Infecção leva a hipotensão, leva a choque, leva a inflamação, e tudo isso a gente já falou que interfere na questão do fluxo sanguíneo cerebral. Controle de estresse e dor. Sabemos que esses procedimentos dolorosos, estressantes, interferem no ciclo sono-vigília, como a gente vai ver daqui a pouco. Controlar as crises convulsivas, quando elas estiverem presentes. E, principalmente, não menos importante, promover o vínculo dessa mãe, desse pai com seu bebê, incentivar o toque e os estímulos sensoriais positivos. O controle do ambiente é fundamental. Quando a gente pensa no nosso ambiente de UTI, a gente vê claramente que não dá para competir com o ambiente intrauterino. É um local onde muitas pessoas falam, alarmes tocam, luz excessiva, muitos profissionais manipulando sequencialmente esses bebês, procedimentos repetitivos e repetidos, funções venosas, coleta de sangue, tudo isso em detrimento de um sono tranquilo e de estímulos agradáveis. A gente sabe que isso tudo vai acabar contribuindo para uma alteração desse ciclo sono-vigília, ciclo esse importantíssimo para o neurodesenvolvimento. Então, vários trabalhos já apontam que o sono é um pré-requisito para a maturação neuronal e para o desenvolvimento cognitivo, que a ausência desse ciclo sono-vigília ou um ciclo anormal para aquela idade gestacional estão associados à disfunção neurológica e a gente pode acompanhar esse ciclo no eletroencefalograma, que é uma medida de atividade cerebral. Lembrando que no período fetal o bebê passa boa parte do tempo dormindo e que 80% desse sono é na fase REM. Essa primeira tabela mostra para a gente o que acontece com o ciclo sono-vigília à medida que o bebê vai amadurecendo ao longo das semanas de gestação. Então, ele passa de um ciclo imaturo, pouco desenvolvido, para um ciclo totalmente desenvolvido lá por volta das 32, 33 semanas de idade gestacional. Atualmente, o conceito de UTI neurológica tem sido bastante difundido e a proposta dessa UTI neurológica é melhorar a monitorização cerebral dos nossos bebês, promovendo uma melhor qualidade. Essa melhora de qualidade de monitorização é conseguida através de novas tecnologias, que eu vou falar para vocês rapidamente, que são o NIRS e o eletroencefalograma de amplitude integrada, que vai nos ajudar a prevenir e a diagnosticar, prevenir e tratar essas lesões cerebrais. No entanto, essas UTIs neonatais não podem abrir mão de práticas muito simples que vão contribuir para o neurodesenvolvimento saudável, que são todas aquelas que a gente já comentou. Promoção do vínculo, métodos que diminuam os estímulos nocivos e tudo que a gente já falou. Então, falando agora um pouco do NIRS, essa ferramenta cuja sigla quer dizer espectroscopia por infravermelho próximo, essa ferramenta vai medir a diferença entre a hemoglobina oxigenada e a hemoglobina reduzida na microcirculação. A leitura pode variar de 15% a 95% e vai mostrar para a gente a reserva de oxigênio do leito venoso pós-capilar. Então, diferente da saturação venosa mista, que a gente já é acostumado a usar e que mostra para a gente um panorama global do consumo de oxigênio no corpo e diferente também da saturação arterial de oxigênio, como a gente mede no oxímetro de pulso e que nos mostra a quantidade de oximoglobina e não nos dá nenhuma informação sobre o consumo de oxigênio. Então, essa tecnologia, a gente vê aqui na foto um bebezinho nosso com sensor de NIRS aplicado na região frontal, então medindo a oxigenação regional do cérebro e, na verdade, é uma medida do balanço entre a oferta e o consumo de oxigênio naquele tecido que está sendo monitorado. De forma que se o NIRS, o valor do NIRS aumenta, a gente infere que está havendo um aumento da oferta de oxigênio ou uma diminuição do consumo ou ainda uma combinação dos dois. Ao passo que uma diminuição do valor significa, aponta para uma diminuição da oferta de oxigênio ou ainda para um aumento desse consumo. Sendo assim, o NIRS é um marcador de perfusão tessidual e, junto com outros marcadores clínicos que a gente já está habituado a utilizar dentro da nossa unidade, eles nos ajudam na criação de guidelines e algoritmos para intervenções clínicas. O NIRS cerebral, ele tem o valor normal dele de 60% a 80%. O NIRS renal, ele costuma ser 5 a 20 pontos acima do cerebral e por que isso acontece? Porque o rim é um órgão que extrai menos oxigênio do que o cérebro, então, portanto, para uma mesma demanda, para uma mesma oferta, desculpa, de oxigênio, o órgão que demanda menos vai apresentar um valor de NIRS maior. Aqui nessa figura, a gente pode ver um monitor mostrando, então, o C é o valor do NIRS cerebral, o S de somático é o NIRS renal. No caso aqui, o NIRS cerebral está alto, está alterado, assim como o NIRS renal está abaixo do cerebral. A gente tem que ver que o número maior é a foto do momento, então, o que está acontecendo na oxigenação daqueles tecidos. O numerozinho menor embaixo é uma média da última hora e mais importante do que essa foto do momento é o filme, é essa tendência que a gente vê, esse gráfico de tendência, que vai mostrar, então, para a gente variações ao longo das horas. De forma que uma redução na linha de base de 20% desse valor ou um valor abaixo de 50% mantido, acende para a gente uma luz vermelha e indica que nós temos que fazer alguma intervenção, ao passo que variações de mais de 25% na linha de base ou um NIRS mantido abaixo de 45% já indicam valor crítico, provavelmente com uma lesão já instalada. A gente costuma usar bastante o NIRS cerebral junto com o NIRS renal, porque, ao contrário do cérebro que tem a capacidade de fazer autorregulação, o rim não tem essa capacidade. Então, ele funcionaria, funciona, na verdade, como um marcador precoce de distúrbios de perfusão, um marcador precoce de choque. E, para terminar, eu gostaria de falar, então, do eletroencefalograma à beira-leito. O eletroencefalograma é um monitor de função cerebral e a gente usa, com mais frequência, nas UTIs neurológicas neonatais, o eletro de amplitude integrada, o AEG. Diferentemente do eletro convencional, a grande vantagem desse método é que ele utiliza um menor número de eletrodos, então, ele é mais prático de ser usado. Nessa foto, a gente tem um bebezinho com um eletro convencional, então, vários eletrodos colados na cabeça do bebê. O AEG, por outro lado, ele utiliza um número de eletrodos menores, normalmente dois de cada lado, em cada hemisfério, então, isso torna um método muito mais prático. O traçado do AEG, diferente do traçado de eletro convencional que a gente está acostumado, ele é um traçado amplificado e, ao mesmo tempo, comprimido, mas ele vai mostrar para a gente a atividade cerebral de base, a amplitude de voltagem desse traçado e, portanto, a gente vai poder ver se é um traçado contínuo, descontínuo, de baixa voltagem, se é um padrão de surto-supressão ou mesmo se é um padrão de inatividade. Vamos poder ainda observar nesse eletroencefalograma o ciclo sono-vigília, saber se ele está presente, se ele está maduro, se ele é imaturo ainda e podemos ainda ver a presença de crises convulsivas quando presentes. Sendo assim, o eletro na beira do leito, ele é indicado nessa população de prematuro para os casos de crise convulsiva clínica, mas também para triar aquelas crises subclínicas que podem acontecer nos bebês com hemorragia intripérioventricular graves. E, para encerrar, minha mensagem final é de que a prematuridade é uma preocupação mundial, preveni-la é o primeiro passo, precisamos avançar nisso. Quando a prevenção não for possível, garantir a sobrevida com qualidade é um grande desafio e protocolos de neuroproteção são imperativos. Esses protocolos envolvem tecnologias e custo, mas também questões simples, como a presença da mãe em tempo integral. Devemos pensar mais sobre isso. Muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer a fala da doutora Cláudia e gostaria de convidar a enfermeira Priscila Borges de Carvalho Valho Matos, que é mestre em saúde perinatal pelo programa de mestrado multiprofissional da maternidade escola da UFRJ, enfermeira especialista em neonatologia, graduada e pós-graduada na UERJ, atualmente enfermeira rotina da unidade neonatal da maternidade escola da UFRJ, tutora do método canguru. A Priscila vai nos apresentar agora o trabalho mínimo manuseio na unidade neonatal. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com vocês nesse terceiro simpósio. Já vim participando dos anteriores e coube a mim trazer um pouquinho sobre a fala de mínimo manuseio dentro da unidade neonatal e o que a gente pode traçar de metas com relação a isso para um cuidado melhor aos nossos recém-nascidos prematuros. Acho que para iniciar, cabe uma reflexão de como que eu cuido do meu recém-nascido no meu dia a dia. Como que na nossa prática assistencial a gente cuida desse bebê. E aí eu só trago algumas imagens para ficar de reflexão. com relação a um pouco mais. 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 Com relação ao excesso de procedimentos. O que a gente vem fazendo da nossa assistência com esses recém-nascidos prematuros. Então, para falar um pouquinho, vale a gente refletir a respeito dos avanços da neonatologia. A gente tem visto um aumento expressivo da taxa de sobrevivência dos recém-nascidos prematuros. Cada vez mais esses recém-nascidos saem das unidades neonatais. Então, é no momento que ele está dentro da unidade que a gente tem que refletir o que a gente está fazendo de assistência para esse bebê, para devolvê-lo para a família e para a sociedade. Cabe a gente compreender o impacto da internação na unidade neonatal. O grande impacto para esses bebês da internação nas UTIs. E aí um começo para reflexões. E possibilitar, então, que a gente consiga delinear ações voltadas para um cuidado que venha minimizar cada vez mais os efeitos adversos da assistência neonatal e promover uma melhor qualidade de vida para essa população em questão. Lembrando que a transição do bebê para a vida estruturina é um evento estressante, uma vez que esse bebê passa bruscamente de um ambiente totalmente seguro para ele, confortável, quente, escuro, que ele não demanda de estresses para um ambiente completamente oposto. E o nascimento prematuro, então, leva esse bebê a precisar de cuidados intensivos que são fundamentais para a sua sobrevida, porém ele passa para um ambiente com diversos estímulos que também são nocivos. Então, a fala de hoje é para a gente poder refletir um pouco o que a gente pode fazer com relação a esses estímulos nocivos para a gente minimizar isso. Aqui eu trago só um exemplo do ambiente da unidade neonatal. É um ambiente extremamente intervencionista, como a gente espera de uma UTI. Esse bebê precisa dessa assistência, mas é um ambiente totalmente intervencionista. Muitos procedimentos terapêuticos e diagnósticos. Exposição a vários fatores estressores, luz, ruído, calor, frio, dor, manipulação excessiva desse bebê, luminosidade em excesso no ambiente, estímulos sonoros elevados, inúmeros artefatos ligados a esse bebê, monitor, respirador, é tudo acoplado a esse bebê, protocolos e rotinas rígidas que devem ser seguidos, sim, para a gente poder manter a assistência de qualidade. Patologias, patologias de base, patologias associadas, condição clínica desse bebê e separação da família, como a doutora Cláudia já falou anteriormente, da grande importância da família próximo desse bebê para o desenvolvimento. Então, aqui a gente tem um panorama do ambiente da UTI neonatal. Então, a gente começa a pensar o que esse ambiente pode fazer com esse bebê. Os estudos sobre o desenvolvimento dos recém-nascidos revelam que o cérebro do prematuro, ele se molda no ambiente em que ele se encontra. Então, todo o cuidado prestado na UTI, nesse momento da vida desse bebê, vai ter um impacto sobre o cérebro que está em franco desenvolvimento. Então, lá na frente, tudo o que a gente está fazendo hoje, a gente vai ter um certo reflexo. Essa exposição pode levar a episódios de estresse, alteração de parâmetros fisiológicos desejáveis, frequência cardíaca, frequência respiratória, alteração de sono e, consequente, comprometimento neurológico. A manipulação excessiva desse bebê pode ocasionar infecção, hipóxia, apneia, aumento de pressão intracraniana, alteração de fluxo sanguíneo cerebral, levando a uma hemorragia intraventricular que pode ainda evoluir para uma hidrocefalia. Isso são alguns exemplos do que a manipulação em excesso desse bebê pode causar. Como a doutora Cláudia também falou na apresentação anterior, o sono é muito importante para esse recém-nascido prematuro, para ele poder ter um crescimento adequado. Mas, na unidade neonatal, o manuseio, na grande maioria, baseado na programação do setor e não nas condições fisiológicas do bebê, interfere com que esse ciclo de sono e repouso possa acontecer. Então, a gente tem que focar em fazer com que esse ciclo de sono e repouso aconteça, para que esse bebê possa desenvolver o cérebro dele da maneira adequada. Ultimamente, grandes transformações vêm acontecendo nos cuidados dentro das unidades neonatais. A gente vem percebendo uma substituição gradual dos procedimentos que são baseados apenas em protocolos, por cuidados individualizados, com base na interação e colaboração do recém-nascido e da família. É colocar o nosso paciente, o nosso bebezinho, como o foco da assistência, e não levar em consideração apenas protocolos rígidos. E aí, a gente traz a questão do mínimo manuseio, que vem sendo cada vez mais discutido nas unidades neonatais, como uma forma de proteção neurológica para os recém-nascidos prematuros. Quando a gente fala de protocolo de mínimo manuseio, a gente está preconizando, principalmente recém-nascidos, abaixo de 32 semanas de gestação e abaixo de 1.500 gramas. E esse protocolo de mínimo manuseio deve ser aplicado nas primeiras 72 horas após o nascimento desse recém-nascido. Então, tudo que eu vou trazer a partir de agora, eu estou falando a respeito de bebês dentro dessa faixa de idade e peso e nas primeiras 72 horas após o nascimento. É lógico que o protocolo de mínimo manuseio varia de instituição para instituição. Eu estou trazendo na apresentação um pouco do que a literatura fala, do que a gente tem de evidência, e cada unidade vai adaptar as evidências da melhor forma para se adequar à sua prática. A gente aqui está instituindo o protocolo de mínimo manuseio também, e algumas coisas da literatura a gente precisou adaptar à nossa realidade para a gente poder caminhar e tornar aquilo eficaz. Então, qual é a finalidade do mínimo manuseio? Primeiro de tudo, reduzir a incidência de estímulos nocivos para o bebê, minimizar o estresse e a dor causado pelo manuseio excessivo, porque o manuseio excessivo causa, sim, muito estresse para esse bebê, reduzir as taxas de hemorragia intracraniana e outras doenças que possam ser desencadeadas pelo manuseio excessivo, e contribuir para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida desse prematuro. E como que a gente vai operacionalizar, então, o protocolo de mínimo manuseio? Acima de qualquer coisa, primeiro lembrar dos pais, lembrar da família, e orientar os pais sobre os cuidados de mínimo manuseio que vão ser realizados, e qual é o objetivo da conduta. Porque o pai e a mãe vão chegar no leito e vão querer tocar no bebê, e se você sinaliza que é um bebê de mínimo manuseio, eles vão entender que eles não podem chegar perto do bebê, por muitas vezes. Mas não, o protocolo de mínimo manuseio, ele tem que ser aplicado aos profissionais. O toque e o manuseio do pai e da mãe jamais vão ser nocivos para esse bebê, muito pelo contrário. Então, primeiro de tudo, para a gente poder operacionalizar esse mínimo manuseio, é orientar os pais sobre os cuidados que vão ser realizados a partir dali, e o porquê, para eles poderem entender o que está acontecendo. E aí a gente fala primeiro de posicionamento. Quando a gente vai falar de mínimo manuseio, a gente coloca que esse bebê prematuro, lembrando, abaixo de 32 semanas, abaixo de 1,5 kg, ele tem que ser mantido em decúbito dorsal, com a cabeça alinhada à linha média, nas primeiras 72 horas. Então, ele retinho, cabeça alinhada, nos primeiros 3 dias. E aí a gente pode usar coxinhas de apoio, rolinhos para posicionamento, além de manter o bebê dentro do ninho, para a gente poder aconchegar esse bebê e conseguir manter o posicionamento adequado. A gente realizar a mudança de decúbito desse bebê a cada 6, 8 horas, nas primeiras 72 horas também. E a questão de mudança de decúbito. É uma questão que varia também de protocolo para protocolo, de instituição para instituição, porque às vezes você precisa adequar isso a algumas rotinas da unidade, mas basicamente a cada 6, 8 horas. Cabeceira da incubadora sempre elevada a 30 graus, nunca a 0 grau. Posição canguru após os 72 horas e após a estabilização clínica do recém-nascido. Essas primeiras 72 horas, ele é mantido no decúbito dorsal. Depois, a posição canguru está liberada, desde que haja estabilidade clínica do bebê. Quando a gente fala de cuidados diários, aqueles cuidados que a gente vai ter de rotina mesmo com os recém-nascidos, a troca da roupa de cama, ela é importante da gente sinalizar no protocolo de mínimo manuseio, porque a troca da roupa de cama, ela também só pode ocorrer após o terceiro dia de vida desse recém-nascido. Se a gente não pode manipular ele, a gente não vai manipular ele para nada. Aí a gente coloca como exceção se a roupa apresentar muita sujidade, muita umidade, mas aí a gente pode tentar usar artefatos que não precisem trocar tudo. Não realizar a pesagem desses recém-nascidos nas primeiras 72 horas de vida também, para a gente evitar a mobilidade dessa cabeça. Após esse período, a gente começa a seguir a rotina de cada unidade, sempre realizando a pesagem em dupla. A pesagem também é discutível de instituição para instituição, a literatura fala sempre em 72 horas, mas tem instituições que optam por fazer a pesagem em dupla dentro da própria incubadora, antes dessas 72 horas, no segundo dia. Aqui na maternidade, a gente fechou em 48 horas a primeira pesagem sendo dentro da incubadora, mais literatura fala para a gente também de 72 horas. Troca de fralda, que também é uma rotina, um cuidado diário, a cada 3, 4 horas, dentro da rotina de cuidado. Se você vai mexer nesse bebê a cada 3 horas, você troca a cada 3. A cada 4, você troca a cada 4. Também nas primeiras 72 horas de vida, lembrando sempre de lateralizar esse recém-nascido sem elevar os membros inferiores. A elevação dos membros inferiores pode causar o aumento da pressão intracraniana e esse bebê sangrar. Em recém-nascidos abaixo de 27 semanas, a gente fala de deixar as fraldas abertas até o quarto dia de vida, a fim de minimizar a irritação e lesões de pele na região inguinal. Lembrando que esse bebê tem a pele muito delicada, muito sensível, e a fralda ali na região inguinal pode fazer lesão. Então, abaixo de 27 semanas, a gente sempre deixar essa fralda aberta até o quarto dia de vida. Sinais vitais, que também é uma outra questão que é muito discutida dentro do mínimo manuseio, e que é um cuidado de rotina, de dia a dia. Verificação de temperatura corporal, sempre através do sensor cutâneo, sensor de pele, a cada 3 horas, e verificação de temperatura axilar com termômetro clínico a cada 6. Aí você faz o registro das duas e faz um comparativo para ver se o seu servocontrole está eficaz para você poder confiar naquela temperatura que ele está te oferecendo corporal através do sensor cutâneo. Dê mais sinais vitais a cada 3 horas, e aí a gente pode colocar também a cada 3, a cada 4, a variar de acordo com a rotina que está instituída para aquele bebê. É muito importante voltar na fala que eu comecei no início. A gente tem um protocolo, o mínimo manuseio é um protocolo, mas lembrando que a gente não tem que estar sempre fixo nos protocolos de forma rígida. Lembrar que a gente tem que obedecer também o que o nosso paciente está mostrando para a gente. Então, sinais vitais a cada 3, cada 4 horas, esse bebê prematuro, na maioria das vezes, ele vai estar com uma linha arterial, então ele vai ter uma pressão invasiva, e se essa pressão invasiva for confiável, você não precisa ficar colocando manguito para verificar a pressão desse bebê a cada 3 horas, mas caso tenha necessidade da pressão não invasiva, a gente colocar, se você precisar com espaçamento menor do que 3 horas, tentar deixar o manguito no bebê, mas não mais que as 3 horas, preciso verificar a PA de hora em hora, e esse bebê não tem linha arterial, então eu posso deixar esse manguito no bebê, mas lembrar de trocar ele e fazer o rodízio a cada 3 horas também. Troca de sensor de oximetria conforme rotina da unidade, aí eu coloquei aqui do lado 6 horas, porque é a nossa rotina daqui da instituição, e a gente já viu, já vem trabalhando com essa rotina há alguns anos, e não faz lesão de pele, não faz lesão por conta do sensor, tá? A higiene corporal, que é outra questão também, de cuidado de rotina, a higiene corporal durante o período do mínimo manuseio, somente se esse bebê apresentar muita sujidade, tá? Evitar o máximo possível, usar sempre água estéreo e morna, e quando a gente fala de banho, só após o 14º dia de vida, e aí lembrando também que o banho, a gente também estabelece de acordo com os protocolos institucionais de peso de idade gestacional para cada bebê, né? Um bebê de 27 semanas não vai tomar banho, tá? Evitar adesivos sobre a pele desse recém-nascido, e sempre que for necessário o uso dos adesivos, retirar gentilmente com a GE, com relação a procedimentos, tá? Eu acho que vocês podem perceber pela apresentação, que eu estou falando de cuidados de rotina, eu estou falando de cuidados do dia a dia, eu estou falando do que acontece dentro da unidade neonatal, e como que a gente vai poder manusear isso, tá? Com relação a procedimentos, a gente, primeiro, lembrar que a gente tem que promover medidas não farmacológicas de alivio da dor para esse bebê, tá? Que vai desde a sucção não nutritiva para um bebê maior, né? Não vou, se eu estiver falando de um bebê de 24 semanas, eu posso fazer a contenção, o aconchego, tá? Os procedimentos sempre em dupla, principalmente os procedimentos dolorosos, sempre em dupla, tá? Testes de glicemia, junto com a coleta de sangue, sempre que possível, tá? A pediatria vai colher o sangue, você aproveita e faz a glicemia para você evitar mais um procedimento doloroso para esse bebê, realizar a punção venosa após a estabilidade térmica desse bebê também, esperar ele se adaptar termicamente falando para realizar a punção venosa, tá? A expiração de tubo endotraquial e vias aéreas somente quando necessário, não de rotina a cada duas horas, a cada três horas, mas sempre quando necessário, avaliar a necessidade da expiração, tá? E evitar ao máximo nessas 72 horas. Punção lombar, procedimentos de pique e exames desnecessários excessivos. Ou seja, é a gente reduzir ao máximo o manuseio desse bebê. com relação aos cuidados ambientais, focar muito na redução do ruído e da luminosidade, a gente sabe que as unidades neonatais são ambientes luminosos, são ambientes barulhentos, tem muita gente circulando, então a gente reduzir ao máximo isso. E como é que a gente pode reduzir isso para o bebê? Primeiro, com o uso de vendas oculares, a gente já reduz muito, luzes individuais por leitos, reguladores de luminosidade de ambiente, você acende só uma parte do salão, a outra parte fica apagada, tá? Uso dos blackouts nas incubadoras e manter o ciclo de noite desse bebê. Então, sempre manter que esse bebê consiga adaptar desde cedo até o ciclo do dia e da noite, porque para ele, se ele ficar ali dentro da incubadora sem venda, sem blackout, sem nada, vai ser eternamente dia, porque a luz vai estar eternamente acesa, o barulho vai estar eternamente ocorrendo, tá? atender prontamente os alarmes, a gente tem muitos artefatos dentro da unidade neonatal, são monitores, são incubadoras, são respiradores e tudo apita, tudo alarma. Então, alarme, ele foi feito para ser prontamente atendido e o atendimento pronto desses alarmes reduz muito o ruído dentro da unidade neonatal. Aqui, eu trouxe só um exemplo de tudo que alarma dentro da unidade neonatal, respiradores, bombas, monitores, incubadoras. Recém-nascidos são extremamente sensíveis ao ruído, tá? Então, controlem seus alarmes sempre. Ruídos excessivos, fortes e agudos, eles podem danificar as estruturas auditivas do bebê, provocando perda auditiva neurosensorial e afetando o biorritmo dessa criança, tá? E com relação ao sono e repouso, respeitar sempre e garantir que esse recém-nascido tenha no mínimo período de três horas de descanso. Então, é o mínimo que a gente pode ofertar para esse bebê. Três horas sem manipular ele. Agrupar sempre os cuidados e procedimentos. Nem sempre, a gente sabe que nem sempre é possível fazer tudo agrupado, mas na maioria das vezes a gente consegue se a gente se comunicar, se a gente tiver vontade de fazer, então, agrupar os cuidados e procedimentos sempre que possível, tá? Respeitar o horário de sono desse bebê, eu coloquei aqui grifado, porque aqui é uma rotina da nossa instituição, o horário do soninho, então, a gente tem alguns horários que obrigatoriamente você tem que apagar a luz da unidade para fazer o horário do soninho para esse bebê. Aqui a gente tem quatro horários, tá? De 10 às 11, de 4 às 5, de 10 às 11 da noite e de 4 às 5 da manhã. Então, respeitar o horário de sono desse bebê, tá? E aí eu trago aqui só para a gente lembrar, vale ressaltar que o protocolo não prevê a exclusão do toque da mãe, como eu já havia falado, apenas as excessivas manipulações dos profissionais. E alguns cuidados, o cuidado de mínimo manuseio, eles podem ser iniciados no momento do nascimento desse bebê ou na primeira hora de vida, tá? Quanto antes a gente iniciar o cuidado de mínimo manuseio para esse bebê, melhor falando em desenvolvimento neurológico. A prescrição do mínimo manuseio, ela pode ser discutida, pode e deve ser discutida com a equipe multiprofissional e promovida a outros recém-nascidos avaliados graves que se beneficiem da conduta. Então, assim, não necessariamente o recém-nascido prematuro, tá? Mas eu tenho um bebê com uma hipertensão pulmonar, eu tenho um bebê com uma outra patologia grave, então o protocolo de mínimo manuseio, ele pode e deve ser aplicado a esses bebês também. E se houver necessidade de interromper os cuidados de mínimo manuseio por conta de instabilidade clínica do recém-nascido, isso deve ser prescrito pelo médico ou enfermeiro quais os cuidados vão ser mantidos e quais os cuidados vão ser suspensos para esse bebê. Não é simplesmente suspender o mínimo manuseio porque o bebê está instável, então 24 horas muito instável e eu acabei com o mínimo manuseio. Não, a gente vai sentar em equipe e discutir o que a gente consegue manter e o que é necessário suspender desses cuidados. Então, eu deixo aqui uma reflexão, quais são os desafios? Eu até pensei em deixar uma lista aqui de coisas que a gente poderia pensar e mudar, mas eu preferi deixar só a frase para ficar de reflexão mesmo. Quais são os nossos desafios na nossa prática assistencial? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada. Obrigada. Priscila pela apresentação. Vamos dar continuidade com a apresentação Repercussões ao Neurodesenvolvimento e o Acompanhamento Pós-Auta com a fisioterapeuta Mestre Rosana Silva dos Santos. A Rosana tem mestrado pelo UFRJ, é doutoranda do Programa de Clínica Médica da UFRJ, professora assistente da Faculdade de Fisioterapia da UFRJ, coordenadora adjunta dos grupos de estudos e pesquisa em fisioterapia neonatal e pediátrica Genesp. Rosana, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer esse convite para a participação do simpósio. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vim falar sobre um momento um pouco depois da estada do bebê na UTI e o que essa estada, o que esse período na UTI pode trazer de repercussões futuras para o bebezinho que a gente está acompanhando. Eu começo a minha fala falando de uma pequena reflexão. O que acontece para que o desenvolvimento seja normal? O que influencia isso? A gente sabe que a gente tem influências que são reconhecidamente ligadas à genética, a gente tem as influências ligadas às condições biológicas desse bebê no início da vida, a forma como ele vai seguir no seu período gestacional, o momento em que ele nasce, mas sabemos também nos dias de hoje que a epigenética tem um fator muito importante. Então, esse ambiente em que o bebê vai crescer, vai passar seus primeiros momentos, vai influenciar enormemente a forma como ele vai se desenvolver no futuro. Então, eu gosto muito dessa frase, é colocada pelo Centro de Harvard, e ela nos diz o quê? Que os nossos genes, eles fornecem o projeto, mas os primeiros ambientes em que as crianças vivem deixam uma marca duradoura nesse gene. E no caso do prematuro, essa marca é, infelizmente, muito influenciada por muitos eventos nocivos a esse desenvolvimento. Outra questão muito reconhecida quando você pensa no prematuro é que a maior parte das pessoas pensam nesse prematuro como um prematuro que é muito frágil e vulnerável porque o seu pulmão é imaturo, ainda não totalmente desenvolvido. Mas essa imagem aqui, como já dito pelas colegas que falaram antes e o nosso foco nessa UTI neurológica, mostra claramente o quanto os nossos prematuros estão mal desenvolvidos, mal preparados para enfrentar o futuro. Aqui nós temos várias imagens de cérebro. Esse segundo cérebro é um cérebro de 26 semanas da gestacional. Nós temos muitos prematuros que nascem nesse período, sobrevivem nesse período, quando eles já deveriam ter essa composição aqui, que é um cérebro de uma criança de três semanas pós-termo. entre esse momento em que esse prematuro pode estar nascendo, ou um pouco antes, nesse momento ou um pouco depois, até esse momento que ele estará próximo aos seis meses de vida, muitas transformações precisam acontecer nesse cérebro e para que isso aconteça, ele precisa de condições consideradas adequadas e ideais para esse desenvolvimento. que repercussões a gente sabe, reconhece já nos dias de hoje como afetando, atingindo essa criança que nasceu prematura. A gente sabe que a gestação no período em que o bebê nasce, ela é um meio de intensa riqueza para a vivência motora, para os estímulos sensoriais, para os estímulos vestibulares e a criança vai expressar isso dentro do útero com movimentos que são espontâneos, seletivos, que vão gradualmente se tornando mais coordenados e com desenvolvimento de uma atitude corporal que a prepara para a vivência na gravidade, que a gente vai chamar de flexão fisiológica. Ele também é influenciado pela voz da mãe, pelo movimento da mãe, por experimentações sensoriais que são permitidas e favorecidas, moduladas, por esse meio materno. E o que acontece quando esse bebê nasce antes? A Priscila falou, a Cláudia falou, eu estou reforçando aqui essa ideia, várias fases do crescimento desse cérebro vão estar afetadas pelo nascimento prematuro, especialmente a multiplicação glial, como a Cláudia já disse na primeira palestra, a migração neural e a organização cortical. Sem a modulação do ambiente uterino, você tem todos esses estímulos sensoriais necessários à sobrevivência do bebê, mas que são extremamente aversivos e que se puderem ser evitados ou conduzidos de uma maneira mais amorosa, uma maneira mais cuidadosa, uma maneira mais seletiva, podem diminuir esses estímulos que são potencialmente lesivos, principalmente a organização e esse amadurecimento do sistema nervoso central, bem como a mielinização. Essas entradas sucessivas, essas exposições excessivas que o prematuro recebe, precisa, alteram toda a sua interação com o seu senso perceptivo, com a sua integração sensorial, com a sua memória e no seu aprendizado futuro. Então, um dos pontos que eu gostaria de destacar hoje é essa interação que a gente precisa lembrar que tudo que ele vai vivenciar no início vai ter um impacto importante com o que ele vai ser enquanto escolar, enquanto acadêmico, enquanto ser humano lá na frente, não só com a sobrevivência dele à UTI. A gente sabe, isso já é largamente reconhecido, que 30% dos prematuros vão evoluir com a normalidade de neuromotores. Se esse prematuro for extremo, com menos de 28 semanas, 50%, cerca de 1 para 20 crianças nascidas prematuras extremas, vão evoluir para paralisia cerebral. Dentre as crianças de baixo peso, crianças de risco, também temos um grande número de crianças, uma para cada mil, que evoluem para paralisia cerebral. Nossos prematuros estão todos dentro desse critério. então nós redobramos condições desfavoráveis para o aparecimento e desenvolvimento de anormalidade. Mas uma coisa importante, porque nós sempre pensamos muito no prematuro que é grave, no prematuro que é de alto risco, mas aquele prematuro que é de baixo risco, ele também tem condições que podem estar atreladas ao seu desenvolvimento futuro e que também não são favoráveis. Então, dentre esses prematuros que são considerados de baixo risco, que tiveram uma boa evolução dentro da UTI, que conseguiram se desenvolver com melhores índices dentro desse percurso vivido, ele, 50% a 70% deles vão evoluir para hiperatividade, para déficit de atenção, para problemas de aprendizado e problemas comportamentais. e, infelizmente, embora isso seja reconhecido há muito tempo, eles continuam chegando às escolas, aos seus locais de cuidados comuns, sem essa atenção direcionada. A gente sabe que boa parte das dificuldades iniciais de um prematuro para interagir com o ambiente está relacionada à sua imaturidade física, imaturidade neurológica, mas que essas repercussões afetam a sua primeira expressão de desenvolvimento no ambiente. A motricidade é o primeiro caminho, é o primeiro loco de deslocamento da criança para o mundo, é como ela expressa se ela está bem, o interesse dela, é como ela descobre o mundo. Nós sabemos hoje que os prematuros possuem padrões de oscilação postural que são menos complexas e mais repetitivas. então eles são menos variáveis na sua experimentação motora, eles desenvolvem menos engramas, menos soluções para os problemas que são enfrentados no seu dia a dia, principalmente quando você compara esse prematuro com crianças que nasceram a termo e que tem baixo risco para atraso no desenvolvimento. também sabemos que os dois principais impedimentos que vão acompanhar o prematuro na alta dessa UTI são o desenvolvimento motor e o desenvolvimento cognitivo. Então, sabemos que esses impedimentos são esperados para aqueles que são de maior risco, mas o que temos identificado nos últimos anos é que metade desses prematuros que não são paralisados cerebrais, que não demonstraram alterações motoras graves persistem com pequenos déficits neuromotores, pequenos danos comportamentais e que vão afetar substancialmente todo o potencial cognitivo, aquisições educacionais e, de uma forma bem importante, o seu ajustamento social, a sua adaptação e interação social. Bom, e, qual é o papel do córtex motor nessa função do desenvolvimento e da função cognitiva? Qual é a importância dessa relação que a criança vai estabelecer a partir desse nascimento prematuro com o movimento e aquilo que ele vai expressar de interesse, de relações interpessoais, pensando no prematuro algum tempo depois dessa vivência inicial tão dolorosa? A gente sabe que as redes cerebrais que estão sendo desenvolvidas, aprimoradas e amadurecidas quando a criança está aprendendo seus controles iniciais, ou seja, todos aqueles controles que vão levá-la a andar, então, como ela controla sua cabeça, como ela rola, como ela senta, como ela toca os objetos, como ela descobre seu próprio corpo, eles são os mesmos circuitos que ela utiliza e que vão ser reforçados no momento que ela começar a realmente aprender as habilidades da leitura e da escrita. Então, essas redes neurais que estão tão prejudicadas, tão desfavorecidas pelas condições iniciais do desenvolvimento desse prematuro, pelo desfavorecimento ambiental, pelo mecanismo necessário para sua sobrevivência tão profundamente invasivo, afeta esse enriquecimento dessas redes, esse amadurecimento adequado. Sabemos também que as áreas cerebrais desenvolvidas no aprendizado desses controles estão totalmente envolvidas com processos cognitivos de funções acadêmicas futuras, que não vão só para as aquisições acadêmicas iniciais, acompanham essas crianças que foram prematuras até a sua vida acadêmica adulta, interferindo nas suas escolhas profissionais, na sua interação socioemocional e em outras questões que envolvem a sua adaptação como indivíduo. Bom, efetivamente, quais são os danos que sabemos que o nascimento prematuro e todos esses mecanismos adaptativos menos favoráveis vão estar causando essa criança. Então, um dos efeitos mais reconhecidos são os efeitos no crescimento cerebral. Então, você tem uma redução do volume da substância branca e cinzenta, do córtex e, principalmente, das estruturas talâmicas, porque são elas que estão em franco desenvolvimento a partir de 26 semanas. Então, é muito comum que haja prejuízo, e um prejuízo grande, na interação com o ambiente, porque são redes muito necessárias e importantes para isso. você tem um retardo na maturidade, na maturação desse sistema nervoso central. Então, você tem um desenvolvimento atrasado dos círculos cerebrais, você tem um corpo caloso diminuído e também tem uma diminuição do volume cerebelar. Quais são as consequências que isso vai me trazer mais à frente? Você tem prejuízos que estão ligados a alguns polos do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, no polo frontal, a definição de metas e monitoramento, são as funções mais afetadas, no polo temporal, o processamento emocional e social, no polo parietal, a memória e o processamento do trabalho viso-espacial. Os desfechos podem envolver vários, um ou mais dessas anormalidades, dessas pequenas ou alterações maiores. Então, você vai desde déficit motores leves até dificuldades cognitivas para a formação de conceitos verbais. E passam por várias associações, déficit de coordenação, funções de associação e atenção, o próprio planejamento motor, a orientação espacial, e os prejuízos a longo prazo acabam se confirmando com déficit cognitivos, prejuízos na linguagem, distúrbios de aprendizado, hiperatividade, comportamentos classificados como autismo ou dentro do espectro autista, e na adolescência e vida adulta, maior vulnerabilidade a dependências químicas como álcool e drogas. As duas palestrantes anteriores falaram de estratégias preventivas e protetoras, como a gente pode fazer isso, existem milhares de condutas que já foram citadas, o manuseio mínimo, os procedimentos de contenção, de suporte para a mobilidade e a movimentação da criança, o banho de forma não higienizante, mas de forma terapêutica, então você tem várias medidas que podem ser feitas, diminuição da luminosidade, aproximação dos pais, tudo isso pode ser feito, mas uma das estratégias que pode ser considerada preventiva e consequentemente protetora é a utilização de medidas de triagem e identificação precoce dessas anormalidades. Quando eu digo precoce, a gente pode começar a fazer isso desde a UTI como uma sinalização, como um despertar desse olhar para o cuidado dessa criança, para uma ajuda maior no seu posicionamento, na sua posturação, na sua organização corporal, na sua expressão de movimento e nas outras áreas de desenvolvimento que podem também estar afetadas. atrasado. Então, sabemos hoje que a falta de complexidade postural é um indicador precoce de desenvolvimento atípico ou atrasado. Mas ainda não temos certeza se essa falta de complexidade postural dos bebês é um risco menor somente nas primeiras semanas, que só afeta esse período inicial e que pode ser superado naturalmente. e as evidências têm nos mostrado que, na verdade, isso persiste de uma forma adaptada, ajustada, mas com repercussões que vão se refletir muito mais adiante na vida dessa criança e dessa família. A triagem e identificação dos prejuízos motores iniciais é uma das formas que você tem de identificar essa normalidade, aliada, claro, a todas as outras condutas que foram sugeridas, que são adotadas, de monitoramento desse cérebro, de monitoramento dessas condições clínicas do bebê, você tem uma forma de observação que é não invasiva, de baixo custo, considerada de baixo custo e que pode me indicar uma possível anormalidade futura. Então, os movimentos anormais, eles têm baixa complexidade, pouquíssima variabilidade e fluência são muito associados quando estão presentes à paralisia cerebral ou a distúrbios de aprendizado e da cognição. Aqui, eu venho trazendo uma das medidas de avaliação que é indicada por sua preditividade. de general movement assessment é considerada a melhor medida não invasiva para a identificação precoce de um potencial desenvolvimento anormal em bebês prematuros. É um teste desenvolvido durante 40 anos e que descreveu, observou como o comportamento de um bebê que vai ser normal se estabelece e como o comportamento de um bebê que não vai ser normal se estabelece. Vou botar aqui o videozinho para a gente dar uma olhada. Vou botar os dois ao mesmo tempo, espero que rode, se não rodar a gente vai ter que... E aí a gente vai ver que enquanto um se movimenta como se estivesse num baile, suavemente, lentamente, todo o corpo envolvido, esse primeiro bebê aqui, o outro tem movimentos repetitivos, monótonos, pouco variáveis, que não envolvem todo o corpo, movimentos espasmódicos demonstrados. Então, são características que demonstram a falta de variabilidade, a falta de organização neurológica para modular o movimento, a falta de amadurecimento desse sistema nervoso para a sua expressão na interação ambiental. Observa que esse bebê, o normal, ele muda várias vezes de posição, os movimentos não se repetem, enquanto se você olhar para o bebê que está ao lado, os movimentos são repetitivos, monótonos, pouco variáveis, e que mostram a baixa qualidade da motricidade expressada pela criança. Bom, os estudos com general movement têm mostrado que 98% das crianças que têm um segundo exame pela medida anormal vão ser crianças com alterações no desenvolvimento com um ano. Então, é uma medida relativamente barata que você pode utilizar para fazer a triagem e o encaminhamento precoce dessa criança para um futuro acompanhamento. Aqui eu vou mostrar os movimentos vão se mudando, eles vão se modificando, se adaptando à interação do bebê. Então, esse aqui é um bebê mais velho, é um bebê de nove semanas. E esse é um bebê da nossa UTI na primeira consulta dele de pós-alta, aqui com 12 semanas. observamos como o movimento dele também é pouco variável, bastante parecido com aquele movimento do bebê que nós mostramos lá, normal, no prematuro. A gente vê que o bebê é normal à esquerda, ele mostra mais variabilidade, ele mostra um contorno muscular, uma mobilidade entre os membros que é mais expressiva, mais modificável, ele mostra uma interação de contato, enquanto o nosso bebezinho ali, que naquele momento tinha seis meses de idade corrigida e três meses de idade corrigida, não consegue sair da mesma posição, não consegue variar o seu movimento, a expressão é monótona e repetitiva. Nesse momento, era um indicativo de que essa criança poderia se desenvolver normalmente. E aí, nós vimos novamente essa criança alguns meses após. Esse foi um bebê que nasceu de 27 semanas de idade gestacional, baixo peso, teve hemorragia intracraniana, foi um bronco displásico, teve muita dificuldade no desmame da ventilação, precisou ser reentubado várias vezes, teve retinopatia, então foi uma criança realmente bastante grave, invadida e com dificuldades. Aí, a gente vê a condição dele com seis meses de idade corrigida, dez meses de idade cronológica, o que é esperado para um bebê dessa idade, o que ele não conseguiu desenvolver, os mecanismos similares ao início, muita tensão, muita hipertonia, e ele atualmente, com dez meses de idade corrigida, com treze meses, começando a sentar com esse apoio, ainda necessitando de apoio para sentar, ele só senta sozinho por alguns segundos, então não é considerado uma habilidade desenvolvida, ele só iniciou procedimentos terapêuticos depois dos seis meses, a pandemia também não contribuiu com isso, então essa criança levou mais tempo para ser ajudada, mas os procedimentos vêm mudando a relação dele com o corpo, ele está mostrando menos inadequação do tônus, ele está mostrando melhor controle de cabeça, ele já consegue responder mais aos procedimentos dentro das consultas, essa consulta aí é uma consulta no nosso ambulatório, os pais são orientados a todo o movimento que a criança faz, ali ele fica sozinho por alguns minutos, em momentos anteriores ele faria muito extensão, ou ele cairia, e aqui a gente vê que ele consegue nesse momento se alinhar e se manter com uma pequena ajuda, então nós tivemos após o início da intervenção, que infelizmente demorou muito, um bom retorno disso, mas ainda assim é uma criança que tem muito chão ainda para andar e caminhar. Bom, essa era uma criança grave, era esperado que ela se desenvolvesse com alguma normalidade, alguma dificuldade, mas a gente, eu falei em alguns slides atrás sobre aquelas crianças que são baixo risco, e aí eu vou trazer a hipótese de Barker que fala da vulnerabilidade silenciosa e que recentemente foi confirmada em estudos com o cérebro, com o desenvolvimento de prematuras. Então, o que ele identifica é que esse caminho lento, de progressão lenta, gradual, que nós consideramos uma adaptação que o prematuro está fazendo ao seu ritmo de desenvolvimento e associamos muitas vezes a recuperação da função, posteriormente acaba sendo identificado como um prejuízo ao desenvolvimento que poderia ter sido favorecido e que não foi. Então, esses insultos iniciais ao desenvolvimento podem criar cascatas de efeitos que levam a um comportamento que quando integrado a vários conjuntos de disfunções, eles vão retardar e prejudicar outras interações dessa criança. Para esses caminhos de vulnerabilidade progressiva lenta e silenciosa, a detecção precoce torna-se uma questão de seleção apropriada das medidas e do grau de sensibilidade inerente. Então, independente dessa criança prematura ser de risco grande ou menor, é importante que ela seja acompanhada, que ela seja observada, que não se presuma que ela, como foi de baixo risco, não necessita mais desse suporte. Para demonstrar isso, eu trouxe aqui uma criança que foi considerada de baixo risco quando saiu da maternidade, ela foi um pré-termo de 30 semanas, apesar disso, ela não teve sangramentos, não teve infecções, não teve nenhuma comorbidade respiratória importante, teve um diagnóstico inicial de encefalopatia hipoxisquêmica que não foi confirmado e teve alta com 71 dias sem indicação de fisioterapia. A fisioterapia foi iniciada pela mãe sem indicação médica porque a mãe se incomodava com o retardo evolutivo da criança. E qual foi o percurso dessa criança e como isso está até hoje. Então aqui a gente vai ver ela no primeiro dia, desculpem, no primeiro dia em casa, movimentos como dos outros, um pouco mais variável, mas também muito monótono, muito repetitivo, aí ele já com sete meses começando a engatinhar, desculpe, dez meses começando a engatinhar, ele iniciou a terapia com sete meses, ele não rolava, não sentava, só controlava a cabeça. Em pouco tempo ele evoluiu rápido, mas ele tem um movimento de qualidade que não é boa. Os movimentos são bruscos, são pouco coordenados, ele consegue resolver, mas ele não tem muita variabilidade. a solução de problemas do ambiente é pouco variável, então ele encontra um mecanismo mais dominado e começa a usá-lo. Aí com 15 meses, então ele andou no limite do esperado para a normalidade, e aí foi considerado mais ainda como um sucesso de normalidade, e ele aí com quase cinco anos. então ele ainda não consegue ficar agachado, ele cai, se desequilibra e brinca com aquilo, ainda precisa do uso do corrimão para subir escadas, apesar de ser uma criança de quase cinco anos. E aqui ele está mostrando para a mãe os cantinhos da peça, vocês podem observar que é um quebra-cabeça que não é de grande dificuldade para uma criança dessa idade, mas ele está procurando a peça, está procurando o local, ele fala que está em um cantinho, e procura um cantinho, mas não um cantinho que está associado à cor, e aí ele vai tentar colocar a peça. E aí a gente vai ver como é difícil para ele se organizar e coordenar os seus movimentos espacialmente. E a irritação que também se estabelece a partir disso, e a frustração que a criança vivencia. essa criança que parece sem nenhum prejuízo, é mais comparada com as outras crianças, ela se irrita muito mais porque ela percebe suas dificuldades em relação a outras crianças, e os pais muitas vezes não compreendem quais são as reais dificuldades da criança. então o prejuízo é maior do que só a falta de domínio motor específico. Esse prejuízo afeta demais a escolarização e essa criança está tendo essas repercussões agora, está tendo dificuldades para se integrar e alfabetizar. Então, o que é importante considerar? A redução dessa sensibilidade do córtex motor nos prematuros vão ter efeitos adversos na percepção da fala e interpretação. As evidências sugerem que otimizar o desenvolvimento motor pode proporcionar efeitos cognitivos que são benéficos. Isso desde o período em que ele está internado na UTI. Muitos estudos têm descrito os impactos negativos do atraso no desenvolvimento. Esses impactos vão envolver desempenho educacional e que vão impactar economicamente as famílias e a sociedade a longo prazo. Então, geram dificuldades nos cuidados parentais e especialmente nas relações entre pais e filhos. Atrasos ou desordens do desenvolvimento podem indicar um risco aumentado para desordens comportamentais futuras. Então, uma criança que é mais lenta, que tem um repertório menos variável, ela vai criar menos possibilidades no seu aprendizado. A identificação precoce de um atraso pode influenciar o diagnóstico, melhorar a evolução e proporcionar o tratamento a tempo dessa criança. Há uma estreita relação entre a criança capaz de aprender com o que ela é capaz de realizar. e sabemos que em idade escolar, para termos de baixo risco que não integraram programas de intervenção precoce, demonstram um QI abaixo das crianças de mesma idade e um percentual bem elevado, 30% abaixo dessas crianças. Bom, por fim, já finalizando, os primeiros cinco anos de vida são críticos para o desenvolvimento de habilidades motoras e vão formar uma base complexa para a escolarização. Os eventos que a criança vivencia na UTI prejudicam essas interações, não só as interações motoras, mas, a partir desse prejuízo, as interações com todas as outras áreas do desenvolvimento vão estar impactadas. Compreender e monitorar essas habilidades pode permitir às intervenções que vão racionalizar de uma forma mais adequada os serviços de estimulação para essas crianças que têm esses impedimentos. E, por fim, a repetição dos estímulos facilita a aquisição e expressão de habilidades motoras e não só motoras, também de outras áreas do desenvolvimento, linguagem e cognição. Assim, propiciar mais cedo atividade terapêutica é de enorme importância para o futuro dessas crianças. Era esse recado que eu queria dar, falar um pouco dessa questão que envolve a saída da UTI. A gente oferece milhares de cuidados, milhares de condutas, mas essa criança que saiu ainda precisa percorrer um longo caminho. Então, é importante que a gente continue com esse olhar para o futuro do desenvolvimento dela. Muito obrigada, professora Rosana. Eu gostaria de pedir que você já ficasse para compor a mesa e convidar a doutora Cláudia Esteves, a enfermeira Priscila Borges para compormos a mesa. Priscila Borges Eu gostaria de agradecer as palestras de vocês que foram muito ricas, acho que muito bem estruturadas e com questões muito importantes e que a sequência acabou fazendo uma certa ordem evolutiva desde o pré-natal dos cuidados até esse momento mais longínquo da nossa realidade, com exceção do contato que a gente tem no follow-up dessas crianças. Crianças que já estão em idade escolar, início de alfabetização, então momentos bastante variados do curso desse desenvolvimento. Uma coisa me chama muito a atenção até porque tem a ver com o que me toca mais diretamente, que é a importância que foi dada por todas à presença dos pais nesses momentos todos. e é muito bonito, eu acho, essa percepção que os pais têm e que às vezes identificam os problemas ou as dificuldades dos seus filhos antes mesmo de que outro profissional possa identificar. Então, é nesse sentido que os cuidados centrados no desenvolvimento, todos esses cuidados de neuroproteção ao desenvolvimento, eles colocam os pais muito como centrais, como figuras ali coadjuvantes desde o início nesses cuidados. E aí, as minhas perguntas, eu acho que tem a ver com isso, porque a gente tem algumas tecnologias que são bastante chocantes às vezes para uma pessoa que nunca entrou na UTI. Então, já entrar na UTI vendo seu bebê tão pequenininho, tão prematuro, já é um choque. E toda essa configuração necessária para o tratamento desses bebês, para os pais, assusta e descentra muitas vezes desse lugar de cuidado. Então, eu queria perguntar para a Cláudia e para a Priscila, como é que tem sido a experiência de vocês nessa aproximação e nessa inclusão dos pais como coadjuvantes desses cuidados com essas novas tecnologias. Porque agora a gente está com essa mudança aí, uma proposição de outros pontos que estão se aprimorando. A gente agora está fazendo esse controle de oxigenação através dessa nova tecnologia e que é mais uma coisa que se junta a toda essa aparelhagem. Então, como é que tem sido na experiência, Cláudia, esse contato dos pais? Principalmente porque a questão cerebral é uma questão que assusta logo de sair dos pais. Tudo que diz respeito ao cérebro causa uma preocupação muito grande porque as pessoas têm uma noção da importância desse órgão e de como o desdobramento pode trazer esses prejuízos que a professora Rosana muito bem falou para o longo da vida dessas pessoas. E, em relação à Priscila, com relação aos cuidados de mínimo manuseio. porque, como você mesma falou, muitas vezes esses pais acabam tendo uma impressão de que não é para eles tocarem. Então, o que a gente pode fazer? Como a gente pode incluí-los também? E, para a professora Rosana, todas essas questões que você trouxe de como essa tecnologia de observação, de avaliação dos movimentos do bebê pode contribuir para esses cuidados precoces. e como a gente pode, talvez, introduzir isso junto aos pais também? Porque, realmente, é uma preocupação muito grande e que acho que ainda é pouco estudada diante da gravidade desses processos e de uma certa invisibilização do impacto dessas pequenas morbidades que vão surgindo na idade escolar. e para o resto da vida das pessoas. Então, como talvez a gente possa cuidar disso de uma forma também a incluir os pais sem assustá-los, mas podendo torná-los ativos nesse processo. Obrigada. Então, eu acredito muito que os pais têm que ser inseridos independente do que a gente está ofertando de tecnologia. Então, assim, o pai, na maioria das vezes, não é nem a mãe, é o pai que é o primeiro a ver esse bebê, porque a mãe ainda está dentro do centro obstétrico, dentro da sala de parto. Então, o que esse pai encontra e depois o que essa mãe encontra? é mais fio do que criança, na maioria das vezes é mais fio do que criança, porque a criança é tão pequena que tem mais coisa em volta e próximo do bebê do que propriamente dito que ele esperava ver. Então, o que a gente pode ofertar de orientação, de explicar aos poucos também, porque o primeiro contato dessa família, o primeiro contato desse pai e dessa mãe, se você encher ele de informação sobre tudo aquilo que ele está vendo, ele não vai absorver nada, às vezes você vai falar do nis, você vai falar do ventilador, você vai falar da sonda, você vai falar do cateter, e ele olha para você e pergunta assim, mas qual é o peso dele? Então, é incluir esse pai e essa mãe nos cuidados. Aqui a gente tem, com relação ao mínimo manuseio, que você perguntou, aqui a gente tem de rotina, identificar nas incubadoras os bebês de mínimo manuseio com a plaquinha, e uma vez teve uma mãe que falou assim, mas eu não posso mexer porque o bebê está em mínimo manuseio, então é explicar que o mínimo manuseio é para o profissional, ele não é para o pai e para a mãe, que o toque do pai e da mãe, a presença do pai e da mãe, são fundamentais ali naquele momento para desenvolver esse bebê, e muito pelo contrário, a gente estimular que esses pais, ser o toque, que tem que ser aquele toque firme para o bebê sentir segurança, então acho que a nossa função dentro da assistência é essa, acho que a gente veio em um período que veio desafiar muito a gente com relação à inserção da família, porque por conta da pandemia a gente precisou afastar o restante da família da unidade por um tempo, permitindo só pai e mãe, eu que vem facilitar muito também a aceitação desses pais e a orientação desses pais, então acho que isso também foi um grande desafio que a gente vem enfrentando, mas acho que é muita questão da orientação mesmo, é o passo a passo, é o dia a dia, é repetir várias vezes as orientações, está disponível para tirar as dúvidas, acho que é por aí. Bom, o que eu acho, Luciana, é que assim, existem gradações de momentos, então num primeiro momento esses pais entram e eles não conseguem ver absolutamente nada, com o passar dos dias, aquela coisa, a ficha vai caindo, então eles vão sendo capazes de observar tudo aquilo, toda aquela tecnologia e aos poucos vão até começando a compreender o que essa tecnologia está querendo dizer. Então eu acho assim, que a tecnologia em si, ela é fascinante, eu acho que ela já entrou na nossa realidade, não só na área de saúde, ela está presente em tudo, na nossa vida, agora por exemplo, com essa coisa de educação à distância, então assim, a gente está vivendo um momento inédito nas nossas vidas, o que eu acho que está faltando e ao meu olhar, é que a gente está avançando muito nisso, em detrimento de uma organização, de uma melhora na organização espacial dos nossos serviços, a gente ainda trabalha com modelos de UTI, que são grandes salões, onde a gente não tem privacidade, onde a gente não consegue acomodar essas famílias, então depois que a mãe recebe alta, essa mãe não tem condição de ficar com esse bebê, né, porque não é meramente uma cadeira que ela precisa, ela realmente precisa muito mais do que isso, e eu acho que enquanto a gente não vencer esse paradigma, a gente vai instalar tecnologias, a gente vai brigar muito para melhorar, assim, o nosso padrão de assistência, a gente vai evitar muita lesão cerebral, mas a gente não vai favorecer o neurodesenvolvimento normal. Eu acho que com a minha fala, não sei se ficou bem claro, mas eu acho que a gente tem duas coisas a batalhar, uma é evitar lesão, é óbvio, é isso que a gente quer também, e a outra é promover o neurodesenvolvimento saudável, porque é exatamente o que a Rosana falou, como assim algumas crianças que, poxa, a vida na UTI foi tão lisa, praticamente não tiveram intercorrências, por que elas estão evoluindo dessa forma? E eu acho que muitas dessas respostas podem estar passando por situações em que a gente está privando esses bebês de estímulos positivos e ninguém melhor do que a sua mãe e seu pai para que isso possa se dar desde a mais tenra idade, desde que esses bebês estão ainda dentro da UTI. Então, acho que essa é a minha visão. Obrigada pela pergunta, Luciana. Eu concordo com o que o que você falou, especialmente com essa fala final da Cláudia, porque os movimentos eles são um dos sinais de que algo não vai bem. Não só a qualidade e a forma como eles acontecem, mas a frequência com que eles acontecem. Isso é usado tradicionalmente em crianças normais. Normalmente quando uma criança não está bem, o pediatra pergunta mas ela está brincando, ela está se movimentando? conversar com os pais, mostrar o que é uma boa resposta, o que não é uma boa resposta, mostrar como ele pode tocar, como ele pode mudar de posição, o que aquele posicionamento favorece ou desfavorece aquela criança, dependendo da forma como a criança fica, ajuda, o ajuda a entender como o seu filho está crescendo e o aproxima. Essa proximidade vai facilitar muito a compreensão de todo o resto e essa atenção a longo prazo. Ele vai começar a entender que aquele é só o início do caminho como qualquer filho e vai deixar de naturalizar questões que não são naturais, que não são esperadas, que não são reconhecidas em outras crianças, por exemplo, que não chamariam atenção. Uma das coisas que eu também vi com a pandemia, a tecnologia está nas nossas vidas, é ótimo ter algo que nos identifique mais precocemente que aquela criança pode ter uma lesão neural, ela pode ter um desvio, mas se o ambiente em que ela está vivendo não estiver ajudando ela a experimentar o movimento, esse cérebro também cresce menos, mesmo que ele não tenha tido uma lesão neural. Então, como ele vai se movimentar, como esses pais vão tocar, como esses pais vão cuidar, eu acredito que isso faz parte da nossa atenção na UTI, da atenção do enfermeiro, do médico, do fisioterapeuta, da equipe multidisciplinar que vai estar entregando para os pais uma criança que é uma surpresa e que pode ir muito bem, obrigado, ou pode não ir tão bem, obrigado. E a pandemia nos trouxe uma condição para que nós perdemos esse contato com os pais quando eles estavam fora. Perdemos o contato aqui dentro e perdemos o contato quando eles estavam lá fora. E a única forma foi a tecnologia. E o que eu percebi foi que esse contato mais próximo nos humanizou com os pais. E isso trouxe uma facilidade maior para dar continuidade ao que você sugere a ele. uma das questões que eu sugiro é uma humanização maior nessa comunicação, nesse cuidado. Descer um pouco desse pedestal e falar com ele de uma forma mais próxima, da forma que ele entenda. E repetir inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes. Eu tenho uma queixa que é constante de vez em quando a gente fala, né, Cláudia? Falamos até no dia que a gente explica para a mãe o que é a idade corrigida e ela chega lá no solo, mas eu não entendo direito o que é a idade corrigida. E aí, uma das pessoas que esteve com ela várias vezes, explicou isso várias vezes, mas ela ainda não entendeu. E a gente foi explicar mais uma dezena, centena de vezes até que ela entenda que aquilo é importante para ela não achar que o filho dela é preguiçoso, para ela não desistir daquele filho, para ela, ao invés de diminuir os estímulos melhorar a qualidade dos estímulos, aí temos de maior aproveitamento para aquela criança. eu acho que a tecnologia nos aproximou, nos colocou mais na casa das pessoas, porque foi essa forma que nós conseguimos entrar em contato com as famílias e nos ajudou a se tornar mais humanos e mais acessíveis para essas crianças. As crianças ganharam com isso, acho que todos ganham com isso. eu não sei se alguma de vocês gostaria de fazer perguntas umas às outras. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de ouvi-las, todas as apresentações foram excelentes. Gostaria até de perguntar mais e de discutir mais, mas a gente tem as questões mesmo online do tempo. Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente espera que o retorno para as pessoas seja tão rico quanto foi para mim. Obrigada. Eu agradeço a todos e convido para que continuem assistindo nas próximas meses. Obrigada.